Olá Olá, bom dia, bem-vindos, bem-vindas, vou esperar dois minutos até que todos que participam dessa grande roda possam chegar. Enquanto nós esperamos os nossos companheiros se conectarem aqui na nossa roda de meditação para os que já estão aqui vão se acomodando, procurando um local de meditação tranquilo. Bom dia. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a força que tem a nossa história. A nossa história, quando eu falo, é a história de cada um aqui, dessa grande roda. Se a gente parar para pensar, nem tudo na nossa vida, na nossa história, muitas vezes a gente passa por momentos de dificuldade, por momentos desafiadores, por momentos mais tristes. E qual é o significado que você dá para esses momentos? O que você faz com esses momentos de desafio, de dificuldade que você passa na sua vida? Por que que eu pergunto a força da nossa história? Você está hoje aqui, dia 15 de fevereiro. Por que que você está hoje? Por que que você está hoje, essa pessoa que você é, no dia de hoje? O que te fez chegar até aqui hoje, nesse dia 15 de fevereiro? Foi a sua história. Se algo diferente tivesse acontecido, talvez você não estivesse nessa roda de meditação. Talvez você fosse uma outra pessoa, tivesse outra opinião, não sabemos. Mas o que a gente sabe com certeza é, hoje você está aqui por conta de tudo que te aconteceu. E por conta disso, o convite que eu tenho hoje é que a gente possa olhar para essa nossa história com gratidão, com aceitação. Porque foi isso que aconteceu. E dentro do que eu acredito, sempre acontece o melhor. Agora, é lógico que quando a gente fala assim, que aconteça o melhor, que aconteça o melhor. Ninguém fala isso com a intenção de que aconteça o melhor. Ah, mas o melhor é meu pai estar internado. O melhor é minha mãe estar sofrendo. O melhor é a minha empresa estar quebrando. A gente sempre fala que aconteça o melhor, mas de um lugar, assim, que aconteça o melhor. E o melhor é com alguma expectativa. E aí eu te faço uma segunda pergunta. Quando você fala realmente que aconteça o melhor, você realmente confia na vida para que aconteça o melhor? A força da nossa história, ela é única. Cada um aqui tem a sua história. E a partir do momento que você se permite a viver o momento presente, o aqui e o agora, que é um ganho da meditação, Você consegue perceber a sua força. Você consegue perceber o seu poder. Eu falo isso muito para alguns clientes, em terapia. A gente vive dentro de uma zona de conforto. Imagina que aqui dentro desse círculo é a nossa zona de conforto. Como o próprio nome já diz, tudo que está aqui dentro, que é a nossa história, é como o próprio nome diz, confortável. Talvez algumas situações, mesmo que a gente não goste, ou mesmo que nos machuque, Como elas estão aqui dentro, elas são mais confortáveis. E aí o que acontece? O que está aqui fora dessa zona de conforto é o novo. É o desconhecido. É aquilo que ainda não faz parte da nossa história. E aí quando a gente se permite a sair dessa zona de conforto e encarar esse novo, Encarar esse desconhecido, o que acontece? A gente amplia mais um pouco a nossa zona de conforto. E aquilo que antes era desconhecido, passa a ser conhecido. Por isso a nossa história tem tanta força. Ninguém aqui nasceu sabendo andar, sabendo falar, sabendo fazer o que você faz hoje. E foram vivenciando dia após dia e aprendendo a falar, a comer, a andar. Isso é a força da nossa história. Cada vez que você vive num estado de presença, aqui e agora, no momento presente, Você vivencia aquilo da melhor forma. E isso vira um recurso pra você. Você aprende a lidar com a situação. Faz sentido isso pra vocês? Por isso que é a força da nossa história. Porque a partir do momento em que você vivencia, Você aprende, você amplia e aquilo pode ser usado a seu favor. Aquilo passa a ser a força da sua história pra você. Por isso, o meu convite hoje é que a gente possa meditar aceitando a nossa história, Que cada um aqui tem a sua história. E sentindo uma gratidão por essa história. Antes de eu ir pra meditação. Eu quero só falar uma coisa que a gente fala muito na mentoria da criança ferida. O ser humano tem uma tendência a querer apagar aquilo que foi ruim. Ou aquilo que deu um significado negativo. Né? Ah, então eu quero apagar aquela experiência que eu senti muito medo Antes de começar um trabalho novo, por exemplo. Não existe esse tipo de borracha psicológica. E é muito bom que não exista. Por quê? Quando a gente fala olhando dessa forma, com a força da nossa história, Se a gente apagasse os momentos desafiadores, os momentos ruins da nossa vida, O que a gente teria de aprendizado? Entendo? E aí eu vou falar um outro ponto aqui pra vocês. Não é o fato em si Que é bom ou ruim. É o significado que você dá pra este fato. É o significado que você dá pra este fato. Só pra dar um exemplo disso. Quando a gente fala de criança ferida, por exemplo. Alguns aqui provavelmente apanharam dos pais, quando eram crianças. Podem ter pessoas aqui que deram um significado horrível. Tô levando uma surra, meus pais não me amam. E podem ter pessoas que apanharam e não tem problema nenhum com isso. O fato é o mesmo. Apanhar. Alguns dão um significado. Outros dão outro significado. Então, não é o fato em si. Mas sim o significado que a gente dá pra aquele fato. Então, vamos meditar. Pra que a gente possa estar cada vez mais no momento presente. Pra as pessoas que estão vindo pela primeira vez. Você pode meditar sentado no chão. Num puff, numa almofada. Ou sentado em uma cadeira. Se você for meditar sentado no chão. Você cruza as suas pernas na posição de lótus. E se você for meditar sentado em uma cadeira. Você vai deixar os seus dois pés apoiados no chão em paralelo. Independente da forma no chão ou numa cadeira. Você vai manter a sua coluna ereta. E o seu queixo alinhado. Pra quê? Pra que você possa sustentar a sua postura. Durante toda a meditação. É importante que você mantenha um ritmo de respiração. Que seja confortável pra você. A minha sugestão. O meu convite aqui. É que você inspire pelo nariz. E solte pela boca. Se esse ritmo não é confortável. Se você conhece um ritmo que seja mais confortável. Você faz da forma que for mais confortável pra você. Tá bom? Mas é importante que você mantenha um ritmo de respiração. Nós estaremos com os olhos fechados. E eu vou guiando toda a meditação. No final. Eu vou pedir pra que vocês abram os olhos. E aí. Eu vou ler a mensagem do meu livro da consciência. A mensagem do dia de hoje. 15 de fevereiro. E nós encerramos a meditação. Com a mensagem do meu livro da consciência. Tá bom? Então. Se assente. Alinhe a coluna. Alinhe o queixo. Fechem os olhos. Tome uma respiração bem profunda pelo nariz. Solte pela boca. E faça mais três ciclos de respiração. E faça mais três ciclos de respiração. A mensagem do seu olho. ... Não. Éeeem. Perceba o ar que entra. Perceba o ar que sai. Perceba este ciclo de respiração, o encher e o esvaziar. Perceba o ar que entra. Perceba o ar que entra. Perceba a consciência da sua respiração. Tome consciência também do seu corpo. Perceba o seu corpo. Perceba o seu corpo. E traga a sua atenção para o momento presente. Para o aqui e o agora. E se sentindo no aqui e no agora. Se sentindo no momento presente. Dentro das suas crenças, estabeleça uma conexão com o que para você represente o sagrado ou divino. E ao estabelecer esta conexão faça uma oração que te coloque em contato com este sagrado, com este divino. Perceba o seu corpo. Amém. E se sentindo em conexão com o sagrado e com o divino, eu te convido a amorosamente reviver a sua história. Amém. Rapidamente relembre desde o dia em que você nasceu até o dia de hoje. Relembre as suas vitórias. As suas conquistas. As suas alegrias. E relembre também as suas derrotas. Os seus desafios. As suas tristezas. Rapidamente tome consciência de toda a sua história de vida. Amém. 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 e sentindo toda a sua história de vida consciente de toda essa história de vida sinta nascer no seu coração um sentimento de gratidão a gratidão pelo seu pai e pela sua mãe que te deram esta vida a gratidão pela sua vida a gratidão por cada momento que você vivenciou e que hoje te permite estar aqui que hoje te permite ser quem você é sinta a gratidão por essa história de vida a história de vida que você construiu e reconheça a força dessa sua história de vida e silenciosamente internamente diga para você mesmo eu aceito e sou grato por tudo que me aconteceu e mais uma vez sentindo esta gratidão e esta aceitação genuína repita para você mesmo eu aceito e sou grato por tudo o que me aconteceu amorosamente traga as duas mãos até o coração vai integrando vai integrando no coração a sua história a aceitação e a gratidão integre também tudo aquilo que foi útil e bom para você e reconheça a força que vem daí a força que vem da sua história que é só sua toma uma respiração bem profunda pelo nariz solte pela boca vai voltando para o aqui e para o agora abrindo os olhos vou ler a mensagem do meu livro da consciência do dia de hoje 15 de fevereiro garanta o direito de se realizar fico triste fico triste quando vejo pessoas que escolhem não ter sonhos ou melhor optam por abrir mão dos próprios sonhos para viver os dos outros muitas vezes isso enganando-se ou acreditando que podem se nutrir da felicidade a lei sendo apenas coadjuvantes já conseguimos prever o final dessa história a frustração um dia surge e com ela a mágoa por aquilo que parece ter roubado os seus sonhos não não foi o outro quem roubou os sonhos foi uma escolha da pessoa que decidiu não tê-los é natural que em certos momentos da vida as pessoas a sua volta fiquem com o papel principal há horas em que você precisa dar força para que o outro conquiste os próprios sonhos faça isso mas sem deixar de manter o seu direito a realizações exclusivamente suas que contribuam para a sua felicidade se você pode garantir o seu direito de se sentir pleno desculpa só você pode garantir o seu direito de se sentir pleno respire hoje nós teremos a live do ronoponopono agora sete horas com a Juliana teremos a meditação kids às sete quarenta e cinco e a meditação das vinte aqui no instagram do ITK e a partir de amanhã a gente tem todas as nossas outras lives a programação das nossas lives com a Cristine falando sobre autoconhecimento com a Kiki falando sobre astrologia na quarta eu estarei com a Miriam falando um pouco sobre a mandala e o recurso da mandala na quinta o Bruno estará com vocês falando sobre dinheiro e na sexta a Carla vai estar com vocês falando sobre meditação kids e todos os dias nós temos essas lives fixas de meditação as nossas e as das crianças e a de Honoponopono a gente espera vocês e a gente se encontra em breve gratidão a cada um que esteve aqui hoje e até já bom dia a todos gratidão